Se eu nasci pra isso tudo, isso tudo nasceu pra vir pra minha mão Alá, hoje as naves desfilam e já tá tendo fila falando que eu clamo o cartão Esse aí já não tem coração, e se fala te amo é em vão Qual que é dessa situação é que a felicidade tá no meu colchão Tapa o crime, segura o artigo, põe colete que vem munição Eu sei que tá chovendo inimigo, mas minha mãe tem poder de oração Eu gostei dessa vida de carro, sonho e mulher Roda a dande com o perfil fininho, né? Tá ligado qual é? Vai andando e quicando e pá Vai chamando a atenção e o vão As doninhas sorrindo lá, segura a emoção